E aí galera, beleza? Aqui é o JC, com mais um vídeo Family Família pra você. Gente, tem uma pessoa aí, que eu não sei quem é, e está fazendo uns comentários muito estranhos no meu vídeo. Eu até ignorei, sabe? Dei uma resposta, mas eu ignorei. O cara vem falar que, como você é um imigrante religioso, vai ser contra outros religiosos de entrar no país, um negócio assim. Depois eu leio isso aí. Mas Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Você não está lendo aí as reportagens, você não está sabendo o que está acontecendo na Alemanha. Uma brasileira mandou aí um comentário aí nesse vídeo, falando que ela passou. Falou que ela veio passando, o cara chegou pra cima dela e passou a mão nela. E aí, se fosse tua irmã, tua tia, tua mulher, tua filha, tu ia gostar? Quem que vai gostar de um negócio desse, rapá? Eu sou da paz, mas pelo amor de Deus, não toca na minha família não. Não toca na minha família não. Eu, hein? O cara vem com uma conversa, um comentário desse, rapá. Pô, os caras, na cultura deles, eles podem estuprar. E na nossa cultura, não. Então, como é que vai ser isso? Como é que você vai botar um tipo de população junto com outra população, onde a mulher, ela é o lixo? É assim que eles tratam a mulher lá. Mulher é lixo. Não tem direito a nada. Você não viu um vídeo aí não, que passou aí, tem no YouTube. O YouTube tem milhões de vídeos agora. Os caras vêm andando, os homens de tênis, e a mulher andando descalça. Por que que não dá o tênis pra mulher, pra ela andar? Ela vem descalça. Por quê? Porque ela não é gente na cultura deles, né? Ela é serviçal. Serviçal. Ok? Cara, brincadeira não. Eu não sabia que tinha gente, tá? Com essa mentalidade que gosta que a mulher ou a filha ou a família seja estuprada. Eu não sabia disso. Na minha cultura, isso é contra. Fala com qualquer mulher aí, rapaz. Qualquer mulher vai te dizer isso. Uma coisa que mais aterroriza uma mulher é se ela for estuprada, violentada, abusada. Pode ser qualquer mulher, tá? Qualquer uma. Pergunta, pergunta. Isso é... Não tem nem palavra pra isso. Eu tenho que me controlar aqui pra eu não falar besteira. Mas qualquer mulher, a mulher que você encontra aí nas baladas da vida, você encontra onde você encontrar. Se você abusar dela, ela fica pé da vida com você. Não importa. Pode ser até a Maria Gasolina, a Maria Chuteira, a Maria que sai com todo mundo. Agora, abusa dela só. Nenhuma mulher gosta disso não, meu amigo. Você tá falando besteira. Você nem sabe o que você tá falando. Tá? Você não vê nem televisão. Só... A única coisa que você deve ouvir na vida é só a Dilma e o Lula. Só esses dois só que você deve ouvir. Brincadeira? Que coisa é essa? Vai ler o noticiário. Vai assistir televisão pra você saber o que tá acontecendo no mundo. E outra. Ainda insulta ainda. Fala que não tem neurônio. Então, você tá dizendo que o canal todo não tem neurônio, né? Porque... Já viu o quanto de pessoa aí que responde, que faz comentários? Você acha que como eu tô manipulando essas pessoas? As pessoas têm direito de assistir qualquer vídeo na internet. Ninguém é forçado a nada na internet. Então, se tem essas pessoas aí assistindo e comentando, você deveria ficar caladinho, né? Acho que você perdeu seu tempo fazendo esse tipo de comentário aí. Pelo amor de Deus. É isso aí. Gente, aqui é o JC, tá? Um abração aí pra vocês.